E aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo certo? Começando mais um videozinho de Planet Zoo, galera. Ih, meu, ó. Ó a novidade aqui. O meu casalzinho, casal de lobos tiveram filhotinhos. Tá aqui, ó. Cheio de filhotinhos de lobo. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho, filhotinho de lobos. Só que isso me ocasionou um problema. Espaço. Vou ter que aumentar o espaço aqui, porque não está sendo o suficiente. É, né? Fazer o quê? Aí tem um gramado longo aqui, que também não tá sendo legal, né? Vamos colocar uma... Tá, então já vamos arrumar aqui a questão de espaço. Primeiro, arrumar aqui o gramado. Beleza. Agora a gente vai ter que aumentar o espaço disso daqui. Só que tem um problema, porque eu joguei toda a minha área dos funcionários aqui pra trás, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui atrás. Então, se eu for aumentar o espaço, eu vou ter que aumentar pro lado. Então eu vou ter que jogar o banheiro pra cá. E vou ter que aumentar mais o espaço para o lado. Para caber todos os filhotes. Claro, eu vou vender alguns, né? Mas outros eu vou manter. Beleza. É, provavelmente eu vou ter que aumentar o esquema da temperatura ali. Ó, porque vai ter lugar que não vai estar atendendo. Eu já vou mexer nisso aqui. Vou botar mais pra cá. E aí fica tudo certo aqui. Agora a gente tem filhotinhos de lobo. Espalhado por aí. Agora o meu urso... Não teve filhotes. Ainda não, né? Espero que tenha. Vocês poderiam dar uns filhotinhos, né? Pra nós, né? Podia me ajudar. Mas não, eu vou dar um filhotinho pro... 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 Pro titio grilo aqui. Vai ser muito bom. Como ele... Como está? Tá. Tá, dá pra ter. Dá pra ter um filhotinho. Logo mais vocês vão ter. Acredito eu. Então vamos lá. Então, eu joguei aqui pra trás a área dos funcionários. Tive que aumentar agora a parte de lobo, porque tiveram filhotes. E agora nós vamos construir a nossa outra parte que eu queria construir. Já estou com 20 mil de dinheiro. Então eu vou começar a fazer outros caminhos aqui. Eu quero tentar fazer um labirintuzinho aqui. Vamos pegar o caminho aqui. Ahn, peraí. Vou colocar umas árvores no meio do caminho. Tirar o filtro de continente. Ahn, deixa eu ver o que eu posso fazer. Cara, eu posso fazer aqui no meio a área de pavão. Legal. Isso. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer aqui no meio uma área de pavão. Ahn, comprimento aqui. Isso, vai ser bem aqui no meio a área de pavão. Depois se divide as coisas aqui. Ahn, deixa eu ver aqui. Qual é o tipo de barreira que eu posso colocar pra pavão? Eu posso colocar a barreira de grama, né? Pra pavão, né? O que vocês acham? Peraí que eu vou ter que buscar... Puxar os caminhos aqui menores. 4 metros. Aqui nas laterais. Aqui. Tchau. 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 A gente pode colocar um... Será que eu posso diminuir isso aqui? De altura e os pavão não fogem? Acho que um metro Acho que um metro é legal, hein? Dá pra todo mundo ver? Deixa eu ver aqui como é a visão deles Galera, tá conseguindo ver, hein? Que legal Tá Acho que deu certo o que eu queria Colocar aqui pra ganhar dinheiro Mas acho que eu vou meter um vidrão aqui, hein? Que ainda não tô satisfeito aqui com isso aqui, não Posso tentar meter uma grade Uma grade, vamos meter uma grade Vamos ver se a grade fica legal Ah, a grade ficou legal, hein? Vou fazer de grade todas as laterais aqui Que isso, garoto Só as curvas que não serão de grade Pronto, aí, ó É pavão pra tu que o teu lado, bicho Nossa, quanta gente veio ver o pavão Tá, tem que colocar Alimentos De pavão De pavão Esse aqui é o do pavão Não O pavão é esse aqui E a água Do pavão Do pavão Morreu, velho Sai Eita, perdi um pavão, mano O pavão morreu Isso não é legal, não Tira o pavão daí Ainda lá se foi um pavão Ah, assim foi um pavão Vamos continuar construindo aqui A nossa área aqui Esse é de habitat sólido Tá bom, assim Os pavão tão lindos Leves soltos ali E vamos ver As nossas pesquisas Como anda Baixo bem-estar Como assim baixo bem-estar, meu filho Por que você tá com baixo bem-estar Porque ninguém está limpando A sua gaiola, né Tem um urso doentinho aqui Tem um urso doentinho Doentinho O escote de lobo tá tudo ok Vamos ver a questão das pesquisas Nossa, como estão Centro de pesquisa Vamos pesquisar alguma coisinha Para os pavões Tá indo para pesquisa Para os pavões Que a gente pode pesquisar Aqui para os lobos Beleza Beleza Os pavões também E vamos pesquisar com uma coisinha para os ursos, né Legal Os veterinários estão trabalhando com pesquisa Eu vou contratar mais veterinários aqui Para as coisas não ficarem tão ruins Tratadores Seguranças Veterinários Vamos colocar mais um veterinário Mais um mecânico E mais um tratador Tá beleza, hein Vamos ver o que Eita Peraí Vamos ver o que Dá para a gente melhorar aqui Nos veterinários Dá para dar um upgrade Nos veterinários Getwork zone Dá um upgrade O que mais eu posso pesquisar Deixa eu ver o que Eu tenho aqui no centro de pesquisa Cadê o centro de pesquisa Aqui Centro de pesquisa O que mais a gente tem aqui A gente pode pesquisar alguns temas Barreiras Novas Temas clássicos Instalações de funcionários Lojas de souvenir Vamos usar as instalações de funcionários Vamos usar as instalações de funcionários Preciso de um mecânico Para pesquisar a instalação de funcionários Como estão nossos animais aqui Vamos ver como estão nossos animais Ah, todos os animais estão legais Não estão Só os pavões que estão com problema de enriquecimento O restante está legal Não está ruim Tem algum em quarentena Tem Não, não tem nem em quarentena Urso Opa Filhote de urso Filhote de urso Tivemos um filhotinho Tivemos um filhotinho de urso Rapaz Que maravilha Que maravilha Deixa eu colocar umas lampadinhas aqui Porque o negócio está meio obscuro aqui Eu quero dizer que nossos animais estão sendo bem tratados Galera Vou terminar o vídeo aqui A gente fez a nossa parte aqui Dos pavões Perdi um Um acabou morrendo Mas acho que Não Acho que a veterinária Salvou ele Ele está aqui de volta Tem quantos pavões? Tem um Não, não Morreu Tem um Dois Três Não, não Salvou Salvou sim Ah, que beleza Não morreu Então a gente teve um filhotinho Nossa Vários filhotinhos de urso Temos dois filhotinhos de urso Aqui Mamãe urso está inteira Cadê o papai urso? Papai urso Cadê você papai urso? Não assustou não Papai urso está aqui escondidinho Então está tudo bem com os ursos Agora a gente teve uns filhotinhos Para botar para vender Temos vários filhotinhos de lobo ali também Esperando crescer para a gente dar uma separadinha E temos a área dos pavões aqui Então terminar mais esse episódio aqui Está ficando legal aqui o nosso zoológico Depois a gente vai começar a montar os labirintos Que eu tanto quero Mas por enquanto Está ficando bacana Até isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Um forte abraço Partiu Fui 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 Tchau, tchau.